A Paz do Senhor Jesus Cristo Que maravilha, momentos preciosos na presença do Senhor, desta unção que nos faz avançar, nos faz cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, numa comunhão diária com Ele, com a Palavra e com os irmãos cheios do Espírito Santo. Eu queria meditar com você uma palavra chamada, a saída e o avanço. Em Lucas 8, 18 diz assim, vejam como vocês ouvem. A maneira como nós ouvimos a Palavra de Deus é fundamental. Então, ouvir e receber a Palavra com o Espírito correto, não como uma lei para tentar cumprir na carne, mas como o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos dependendo da graça que nos ajuda a cumprir. E nós ouvimos crendo que realmente nós somos em Cristo já, no Espírito, assim como está escrito. A medida que nos alimentamos da Palavra, vai renovando a nossa mente, a palavra arrependimento quer dizer mudança de mente. Nós começamos a pensar de acordo com o milagre da graça. E nós começamos a avançar. Ao mesmo tempo que nós saímos daquilo que nós éramos em Adão, na carne, nós vamos avançando naquilo que agora somos em Cristo. Isto acontece milagrosamente pela operação da graça. Essa palavra é Espírito e Vida, de João 6,63. E ela tem o poder de gerar em nós a fé, renovar a nossa mente e nosso coração, nos levar a esse desempenho. A ajuda da graça é fundamental. Nós não meditamos a Palavra e tentamos fazer aquilo por esforço na carne, nem nos culpamos. Mas misturamos a Palavra com fé, que é a dependência da graça, e crer que é assim como está escrito. Em Hebreus 4,2 diz que nós devemos misturar essa Palavra com fé. A fé é o milagre produzido em nós. À medida em que nós vamos meditando nessa Palavra, nós vamos conseguindo crer que é realmente como está escrito o que somos no Espírito. E à medida em que vamos crendo, nos vendo assim, agindo de acordo, falando de acordo, olha, a Palavra reinando na mente, a Palavra reinando no coração, nas atitudes, nos seus lábios. Amarás, Senhor teu Deus, de todo entendimento. O que significa isso? Toda a nossa mente para o Senhor. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o coração. A Palavra reinando no coração. Amarás, Senhor teu Deus, com todas as forças. Aqui fala das obras e palavras. Amarás, Senhor teu Deus, de toda a tua alma. É essa capacidade de sair daquela vida pecaminosa, não pelo esforço e pela culpa, mas pela fé. A Bíblia diz em Romanos 5 e 2 que nós temos acesso a essa graça pela fé. Aqui nós lemos Lucas 8, 18. Vejam como vocês ouvem. Por exemplo, eu leio 1 Pedro 3, 18. Que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus. A fé depende da graça, Senhor. Revela isso para mim mais e mais a cada dia. E eu creio que se Jesus morreu para que eu tenha uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, para percebê-lo, adorá-lo, ter amizade com Ele. Eu creio que é assim como está escrito. Eu creio que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amigo de Deus. Se a palavra de Deus diz que Jesus morreu para me reconciliar com o Pai, pelo seu sangue, me encher do Espírito, para eu ter uma comunhão com Deus, então é assim que eu sou. A fé se alimenta da palavra e confessa a palavra, diz Romanos 10, 9 e 10. E isto é semear no Espírito. Nós semeamos, mas Deus é que dá o crescimento. Quando nós cremos que essa oportunidade é real, que Jesus disse que ele morreu para que tenhamos comunhão com Deus, andar no Espírito, frutificar no Espírito, ser cada vez mais semelhante a ele, diz Romanos 8, 29. A fé, ela recebe isso como uma profecia verdadeira. A fé diz, eu creio que é realmente como está escrito. É assim que eu sou em Cristo. Eu vou andar com o Pai. Eu posso andar com o Pai. Isto é uma oportunidade. Eu creio que já estou andando e eu vou agir como quem está andando com o Pai. Você está vendo? Você ganha o Novo Testamento. O Novo Testamento não é algo que você conquista por esforço ou por culpa. O Novo Testamento é quando Jesus morreu, ele deixou um testamento, que é um presente, e ele repassa para você tudo o que ele é, tudo o que ele sabe, tudo o que ele pode, tudo o que ele tem. Para que você possa ter comunhão com ele e trazer glória para ele nos teus relacionamentos e na sua vida aqui na Terra. Em Romanos 13, 8, diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Se ele está dizendo, na palavra de Deus, que eu não vou dever nada a ninguém, eu creio que é realmente assim como está escrito. Ele me colocou numa posição de que eu posso ser generoso. Não vai faltar. Vai sobrar recursos. Eu vou viver uma vida santa e próspera. Eu vou dar bom testemunho. O meu nome vai sair do SPC, do Serasa, o meu nome. Vai estar limpo. E eu vou ter agora uma vida digna, recursos para a generosidade. Não amo dinheiro, não sirvo a mamão, mas a Bíblia diz que a ninguém devais coisa alguma. Então, eu creio que não vou dever nada para ninguém. É assim como está escrito que eu sou em Cristo. Se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso viver honestamente, trabalhar honestamente, produzir, ser frutífero. Tudo o que eu fizer prosperará e eu não vou dever nada a ninguém. Eu falo dessa maneira. Eu sou próspero em Cristo Jesus. Dependendo da graça e semeando no Espírito, você está realmente misturando a palavra com a fé. Se vendo como a Bíblia diz que você é agora em Cristo uma nova criatura, falando conforme a palavra de Deus diz para a glória dele, porque foi ele que escreveu e fé é levar a palavra de Deus a sério. Não vivo pelo que sinto, mas pelo que sei. Isaías, no Salmo 46, 10, diz aqui, Taivos e sabei. O que eu sei é mais importante do que eu vejo, sinto e toco. Eu vivo pelo que eu sei. E eu sei que a palavra de Deus é verdade. E eu sei que sou em Cristo o que a Bíblia diz que eu sou. Viver pelo que se sabe e não pelo que se sente. Não por causa daquilo que as circunstâncias dizem. Eu vivo por aquilo que sei, porque me foi revelado na palavra. E a palavra de Deus é a verdade, diz em João 17, 17. Em Colossenses 3, 5, diz assim, Fazei, pois, modificar os membros do vosso corpo. Então, eu dependo da graça e digo, se a Bíblia diz que eu posso realmente, então, eu sou assim como está escrito. Eu vou me ver e falar como quem pode renunciar ao pecado, aos vícios, pode viver uma vida espiritual. Em Romanos 8, 13, fala que é pelo Espírito que eu modifico as obras do corpo e o Espírito está em mim para me ajudar em minhas fraquezas. Então, pela fé, eu me vejo assim. Em Romanos 6, 11, diz assim, Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, eu me considero, eu me vejo como está escrito. Eu falo como quem já recebeu essa condição de andar no Espírito para a glória de Deus. E à medida que você vai renovando a mente, confessando a palavra, misturando a palavra com fé, Deus vai dando desempenho. Porque quando você começa a se ver corretamente, não mais escravo do pecado, mas agora ungido, capaz, o desempenho começa a aparecer. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13 que nunca haverá tentação maior que você pode suportar, porque o Espírito que está em você te dá o escape. Então, você vai renovando a mente e Deus vai dando o crescimento. É a metanoia, a mudança de mente, é o verdadeiro arrependimento, aonde não só você se culpa, se esforça, mas você consegue se ver livre, porque o Filho te libertou na cruz do Calvário. Não é uma tentativa, nem o poder do pensamento positivo, é uma realidade. Jesus te colocou bem acima de principados e potestades. Ele te fez assentar nas regiões celestiais. E agora, você vai saindo daquilo que você era na carne, a saída, e o avanço, você vai entrando nessa vida de frutificação que glorifica a Deus, nessa vida de santidade, de prosperidade, de saúde, de bênção, de milagres, e Deus vai sendo glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. E nem Jesus.